Fala, galerinha, aqui o que fala é Pri Mansur, e no vídeo de hoje tem o quê? Recebidos de Melissa, como assim? Mas vamos lá, vou contar a história desse recebidos, que não foi um recebido para o canal exatamente. Eu participei de um sorteio e foi lá, eu ganhei. Foi da Nath Santiago, tem até aqui, quem viu lá no meu Descobertas da Pri, os stories. Eu levei um susto quando a Nath, foi no dia 28 de abril, e ela fez o sorteio. Então esse monte de mimo aqui, por isso que a embalagem está grande. E eu levei um susto porque eu raramente participo de sorteio de Instagram, porque eu nunca acho que vou ganhar e nunca ganho. E foi lá, ganhei. Foi junto com o Clube Melissa, do Shopping de Uberaba. E, gente, eu estou aqui, né? Como, né? Só para explicar um pouquinho, eu vou abrindo e vou explicando. Junto, né, tinha um vale de 50 reais para pegar uma Melissa. Aí eu fiquei pensando que Melissa que pegava, que Melissa pegava, vocês vão ver. Mas aí, junto, eu falei, bom, não custa perguntar, né? Vocês sabem como é que eu sou, me poupeira, né? Da Nath, né? E eu perguntei, aquele desconto de 20% que está rolando nos clubes, eu vou ter direito? Vai. Então, minha Melissa, ela foi com... Gente, eu não queria rasgar, mas estava bem rasgada. Eu tive o desconto de 20% da Melissa, aí 50 reais de desconto em cima e paguei o frete, que era um dos pontos, né? Do sorteio. Então, eu paguei o todo. A Melissa que está aqui na notinha, que foi 45 reais e eu paguei uns 30 e pouco de frete. Então, foi uns 80 reais que eu paguei o todo. Eu falei assim, ah, compensa porque é muito mimo legal também. E a Melissa realmente saiu com desconto, porque é como se os 50 reais fosse para pagar o frete, né? Ia bater um pouquinho da Melissa. Então, vamos lá. Vou começar pela Melissa, né? Então, se vocês quiserem resenha dessa Melissa, bota aí no canal e comenta aí nos comentários que eu amo. É Melissa Queen. Vamos ver. Tinha 38, tinha... Ai, gente, já tem mimo aqui. Mas vamos lá. Vamos abrir primeiro aqui a Melissa, gente. Olha que perfeição, gente. Eu amo esse churinho. Eu amo esse modelo de Melissa. E essa cor eu estava apaixonada. Veio 38. Se vocês quiserem resenha da Melissa Queen, joga aí nos comentários que terá resenha sim desta Melissa. Gente, eu estou tirando um brinde mais brinde aqui de dentro. Calma aí que eu vou mostrar todos para vocês. Acho que já foi tudo. Então, vamos lá. Meninas, não sei se vai estar focando. Esse aqui, para quem não conhece, é um brilho de unha. Não é brilho. É aquele negócio que você passa, tipo um top coat, que fala. É extra brilho e vem de proteção, que é tudo roxinho, de várias marcas. Tem, da Colorama tem, da Risqué tem. Então, esse aqui é da Melissa. Deixa eu abrir, porque vai ver que tem gente que não conhece. Ele realmente faz durar o esmalte. Seja da mão, mas é legal usar no pé para durar também. Então, é uma nail. Está focando, meninas. Estou focando. Esse aqui da Melissa. A Nanda Barros deu uma dica muito legal de como fazer para durar. E realmente, se quiserem também, reforço e dura mesmo. Olha, gente, eu não tinha. É o abridor de garrafas. Não bebo, não bebo. Se um dia eu voltar a ter balada e se um dia eu voltar a ter happy hour, eu levo para os amigos usarem, entendeu? Para tomar uma cerveja sem álcool, vai. Então, dá para abrir também. Não tinha. O My Nail, eu tenho reserva, mas esse abridor eu não tinha. Gente, eu não tinha o cadarço. E eu acho, eu não sei se é o que brilha. Será que é o que brilha no escuro? Deixa eu apagar aqui o Rig Light para ver. Ah, não sei. Não sei. Pode ser o que não, não sei. Quem souber também qual a diferença. Ele está meio, dependendo do ângulo, eu vejo ele meio neon, assim. Talvez seja o que brilhe, não sei. Tenho dúvidas. Depois vocês deixam um comentário também, quem já tem. Qual a diferença do que brilha no escuro ou não, porque estou por fora. Gente, gente, olha o que eu estou pensando. Olha o que eu estou pensando. Vamos lá, lá vamos nós. E o medo de rasgar a caixinha? Ah, vocês são assim também, gente. Eu sou dessas que eu fico morrendo de medo de estragar as coisinhas. Ai, gente. Gente, mano do céu. Gente, só faltou botar aquele uma hora depois do Bob Esponja, porque eu tive dificuldade. Eu não consegui nem abrir por aqui, nem abrir por aqui, então foi por aqui. Gente, temos o que? Temos carregador da Melissa. Temos carregador da Melissa. Meu Deus, meu Deus. Gente, era a dor da pateia, nunca chegou aqui no Rio. Ai, quando tinha, não estava participando, enfim. Agora tenho. Que coisa, né, gente? Quando a gente menos espera... Tá aqui a Melissa, vamos tirar ela daqui. Ai, temos o quê? Outra caixa com mais brinde. Gente, é um copo dentro do copo. Vocês não estão acreditando. É o copinho roxo, temos. Temos outro copinho roxo. Gente, eu juro que eu queria um copinho, alguma coisa de acrílico pra botar meus chaveiros. Eu vejo as meninas fazendo, a Adesa fazendo. Chegou. Tipo, nossa, não é grandão, tal. Mas eu não tenho tanto chaveiro assim. De repente dá pra botar alguns aqui pra começar a brincadeira. Ai, gente, que lindo. Vem um copo dentro do copo. Chegou inteiro, chegou direitinho. Amorzinho, que eu falei que eu vendedora... Gente, esqueci de perguntar o nome da vendedora, que me atendeu depois que eu ganhei o sorteio da Nath. Vamos lá. A bolsinha... A bolsinha da Melissa, que também era da mesma promo do... Se não me engano, era da mesma promo do... Powerbank da Melissa. Vamos lá, que tem mais. Aí são várias revistas. Eu tenho algumas dessas revistas. Depois eu faço um levantamento. Se vocês quiserem sorteio, tiverem alguma ideia aqui, eu posso separar as que eu tenho repetidas. E essa aqui eu não sei se eu tenho. Tem que olhar. Eu acho que essa aqui eu não tenho, não. É da Star Wars. Não, acho que é Star Wars que eu tenho. Tem que conferir. 2015. Essa aqui, Open Vibes 2018. Eu também tenho essa aqui. Não tem mais. Essa aqui da... Gente, essa aqui... Eu tô mal de nome de... Gente, essa aqui acho que é da Fly Girl. Tá aqui. Fly Girl. Essa coleção foi linda porque... Não sei se vocês ganharam, né? Porque eu ganhei. Foi uns cartazes. Eu colei no meu armário com umas frases bem legais, assim, motivadoras. É bem legal. Gente, eu tenho... Coisas de miliceira, né? Eu tenho uma lista com todas as coleções da Melissa. Então, eu creio... Essa aqui tá embalada, tá? Eu creio que essa aqui seja a Meshup. Quem... Se alguém souber que eu tô errada, comenta aí. Mas eu acho que essa aqui é a Meshup. E essa aqui é a Dance Machine. É tudo da mesma época, assim. Essa aqui não tem como. Tá aqui escrito Dance Machine. Então... E tem aí. Eu não tenho todas. Tem revista que tá faltando. Mas já dá pra fazer um troca-troca aí. Sei lá, né? Tem... Botem ideias aí. Já foi tudo, gente. É... Espero que tenham gostado desse... Recebidos. Primeiro recebidos do canal. Que não é do canal. Foi recebidos da pessoa física aqui. Mas que a gente bota no canal também porque somos dessas. É... É um recebidos que... Tudo bem. Tem gente que paga o frete de recebidos. Já vi YouTube pagando. E eu aproveitei comprar a Melissinha, né? Porque tava com, né? Um descontinho. Era a Melissinha que tava na Wishlist. É uma Melissa que eu sei que vou usar primavera, verão, outono e inverno. Também tem isso. Porque eu fico muito receosa de comprar a Melissa. Eu tava doida pela bota. Ares. Acho que esse é o nome. Só que, gente... Não vou sair da quarentena no inverno. Esquece. Então, tipo, eu vou comprar e vai ser mais uma bota que eu não vou usar. Então, estou aguardando uma promo melhor que 30% da Ares. Eu sei que tem alguns clubes que estão fazendo... O Clube Panema tá fazendo hoje uma live. Hoje já é. Tô gravando dia 14, quinta-feira. Então, hoje o Clube Panema tá fazendo uma live de 30%. Já é a segunda live que ele faz. Então, fiquem atentos. Podem ser que tenham outras, assim, pra quem gosta de promoção. Eu estou segurando filme forte. Só peguei essa pra aproveitar a oportunidade que vem tudinho, tudo isso aí nesse frete. E se gostaram do vídeo, largam o joinha maroto. Se amou o vídeo, inscrevam-se, por favor. Estamos chegando a 700 inscritos. Eu tô muito feliz. Me dá uma forcinha aí. O joinha é importante, sim, porque vai disseminar pra mais pessoas. Vai espalhar. Sei que tem muita gente. Dandara é uma amigona que pede. Pri, eu gosto de vídeos de Melissa. Então, tá aí. Vídeo de Melissa. Se quiserem resenha da Queen, bota aí nos comentários. É a resenha da Silk. Acho que é esse o nome, gente. Que eu tô tão... Já tô tão assim, né? Muito tempo sem Melissa. A gente fica até esquecendo a Melissa. Mas acredito que a Silk foi aquela que eu combinei com a bolsinha. A City Bag Verde. Se quiserem resenha da Silk. Se quiserem. Vai ter, né? Não é se quiserem. Porque eu já falei isso. Você já botou no comentário. Eu já fiz roteiro. Já tem rodeiro pra Silk. Então vai sair. Porque a minha ideia realmente é de rodar os assuntos também. Porque senão, gente, vai acabar a Melissa que a pessoa tem aqui. Não vai ter mais vídeos pra vocês, gente. Eu tenho que entregar aos pouquinhos, entendeu aí? Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.